A saga Star Wars é marcada pela eterna luta entre o lado luminoso e o lado sombrio da força. No centro do lado sombrio estão os Sith, mestres da manipulação, destruição e sede de poder. Os Lords Sith são conhecidos por sua ambição e crueldade, buscando controlar a galáxia através da força sombria. No cânone dos filmes, alguns desses vilões se destacam como os mais poderosos e influentes na história da galáxia. Neste vídeo, vamos explorar os Lords Sith mais poderosos dos filmes canônicos de Star Wars, detalhando suas habilidades, feitos e importância no universo. Antes de iniciar, eu conto com seu like e sua inscrição para ajudar no desenvolvimento do canal. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Embora tecnicamente não fosse um Lord Sith completo, Kyle Ren seguiu a tradição do lado sombrio, sendo treinado por Snoke buscando o legado de seu avô Darth Vader. Ben Solo, filho de Leia Organa e Han Solo, foi seduzido para o lado sombrio por Snoke, que o transformou em Kyle Ren. Ele possuía um poder imenso na força, com habilidades telecinéticas que rivalizavam com os melhores usuários da força. Ele foi capaz de parar um disparo de blaster no ar e até mesmo lutar com habilidade excepcional usando seu sabre de luz de três lâminas. Kyle Ren foi assombrado por seu desejo de viver à altura do legado de Darth Vader, mas sua jornada ao lado sombrio foi marcada por conflitos internos. Seu desejo por poder o levou a matar seu próprio pai, Han Solo, em O Despertar da Força. Embora ele tenha sucumbido ao lado sombrio, sua eventual redenção e ascensão Skywalker, quando ele se reconcilia com seu interior como Ben Solo, mostrou a dualidade de seu personagem. Darth Maul Darth Maul, o meu personagem favorito de Star Wars e também o aprendiz original de Darth Sidious, foi uma força devastadora de poder e fúria no lado sombrio. Embora tenha sido aparentemente morto por Obi-Wan em Ameaça Fantasma, sua presença continuou a assombrar a galáxia por muito tempo. Maul era extremamente poderoso no uso do sabre de luz, especialmente no estilo Juyo, que aproveita sua raiva e agressão para alimentar seus ataques. Seu sabre de luz duplo se tornou uma de suas armas mais icônicas. Além de suas habilidades físicas, Maul tinha um grande controle da Força Sombria, sendo capaz de usar a telecinese da Força e lutar contra múltiplos oponentes de alto nível ao mesmo tempo. Sua queda no final de Ameaça Fantasma o afastou do papel central do Sith nos filmes, mas sua presença no submundo galáctico, explorada mais em séries como The Clone Wars, mostrou que ele nunca deixou de ser uma ameaça. Sua sobrevivência após ser cortado ao meio exemplifica sua imensa resistência e vontade de viver para se vingar do Jedi. Darth Tyrannus, mais conhecido como Conde do Khan, foi um Jedi respeitado que se voltou para o lado sombrio, tornando-se o aprendiz Darth Sidious antes de Anakin Skywalker. Ele desempenhou um papel fundamental ao organizar os separatistas durante as Guerras Clônicas, sendo um adversário formidável para a Ordem Jedi. Do Khan era um mestre espadachim e duelista, com habilidades impressionantes que rivalizaram com os maiores guerreiros Jedi. Ele derrotou Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi em combate em ataque dos clones, e chegou até a lutar de igual para igual contra Yoda. Além de sua destreza com sabre de luz, Do Khan era um poderoso usuário da Força, sendo capaz de usar o relâmpago da Força e manipular a política galáctica de forma eficaz. Embora fosse um líder estratégico e guerreiro poderoso, sua lealdade a Sidious o tornou descartável, sendo traído por seu mestre morto por Anakin em A Vingança dos Sith. Darth Vader, anteriormente conhecido como Anakin Skywalker, foi o aprendiz de Darth Sidious, e por muitos considerado o guerreiro mais temível da galáxia. Ele foi considerado o escolhido, aquele destinado a trazer equilíbrio à Força, mas foi seduzido pelo lado sombrio e em sua busca por poder e imortalidade, especialmente após visões de perder sua esposa, Padme Amidala. Após sua transformação, Vader tornou-se um dos maiores instrumentos do terror imperial. Sua força física, aprimorada por suas próteses cibernéticas, combinadas com seu domínio na Força, o tornaram quase imparável. Seus poderes incluíam a habilidade de sufocar inimigos à distância, como fez com o Almirante Mochi, e sua perícia incomparável em combate de sabre de luz. Embora tenha sido derrotado por Obi-Wan Kenobi, sua lealdade a seu mestre Darth Sidious e sua busca incansável por caçar os Jedi o tornaram um dos Sith mais letais da galáxia. No entanto, sua redenção final e o ato de destruir Sidious demonstraram que, no fundo, Anakin Skywalker ainda existia. Darth Sidious, também conhecido como Imperador Palpatine, é sem dúvida o Sith mais poderoso nos filmes canônicos de Star Wars. Um mestre da manipulação política, Sidious subiu ao poder como chanceler supremo da República, antes de se declarar Imperador do Império Galáctico. Ele foi o arquiteto por trás da queda dos Jedi e da destruição da República, usando sua inteligência afiada e controle incomparável sobre a Força Sombria para manipular eventos e personagens-chave. Sidious possuía um domínio formidável sobre as habilidades do Sith, como o Relâmpago da Força, que ele usou para derrotar o Jedi como Mace Windu e até mesmo quase matar o Mestre Yoda. Ele também foi capaz de ressuscitar a si mesmo em Ascensão Skywalker após a sua morte aparente em O Retorno de Jedi, sugerindo que ele dominou os segredos antigos da imortalidade. A habilidade de Palpatine de permanecer nas sombras e manipular os eventos da galáxia para seu benefício o torna o Lord Sith mais mortal e bem-sucedido da história. Os Sith são o verdadeiro terror da galáxia Star Wars. Seres capazes de manipular a Força para seus próprios fins sombrios e conquistar tudo o que encontram. Entre eles, Darth Sidious se destaca como o maior e mais astuto, sendo responsável por arquitetar a queda da República e do Jedi. Darth Vader, com sua presença física e emocional imponente, é uma lenda entre os guerreiros. Outros como Darth Maul, Darth Tyrannos e Kylo Ren, embora distintos, foram cruciais em suas próprias eras, cada um desempenhando um papel no eterno conflito entre o lado sombrio e o lado luminoso da Força. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos que estão por vir. Então, meus caros Lord Sith, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri